Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Daniel e galera Hoje eu vou mostrar meu setup Com o vídeo anterior que bateu 3 likes, eu pedi 3 likes Vou mostrar finalmente Lembrando galera, não é gamer nem nada Meu setup, ó, vou mostrar aqui, é normal, tá? Então, ó, deixa eu pegar a câmera aqui Que já tá no meu celular Então, ó, deixa eu ir no bagulho aqui Contador Propriedades, aqui ó Já falando aqui que é Windows 10 Mas de verdade não é não, porque eu já usei Uma launch de Windows 10 Mas de verdade aqui, Windows 10 Windows 7 Ultimate Ó Ó, Intel Core 5 Segundo melhor processador Outro de RAM, muita coisa Esse é um super sensacional de 4 bits, aqui ó Tudo aqui, as informações Ó Classificação dele tá muito boa Mas isso aí galera Agora Eu vou mostrar meu mouse Ó Mouse aqui Max Print Marca de qualidade Com o X aqui Do X Marcelo Olha aqui na parede Mano, quando eu tô vendo aqui Pera aí Pera Mano Tá piscando Parece que é um cara que tem uns olhos e um sorriso Mas ok Mousepad da Mac Sprint Até chegou Chegou agora Mano Nem tinha visto isso Mas ok É só isso Memo, tá galera? É só isso mesmo Memo Não é tanta coisa não Mas é um setup simples Mas é um setup simples Um setup que vale a pena Então Eu vou entrar num jogo aqui E já volto Agora eu tô aqui no No SK Launch aqui Que roda Minecraft Ó Vai tá entrando aqui Pera aí Assim que ele aumenta Contrastes Pera Pera Deixa eu tirar o zoom aqui Assim Pera aí Assim tá top Pera Desmaneu só um pouquinho Ó Vai tá entrando aqui Foi Ó Tô com o Forge aqui No Minecraft Pra eu colocar mods Eu tô até com mods do Avatar Pra vocês terem uma ideia É isso aí Não Bora lá Foi em algumas coisas ali Tá vendo? É isso aí Vai lá Uuuuh Ó Entro aqui Tô com a textura deliciosa Pra eu colocar na mastequinha É o mod que eu tô usando aqui Ó Pra vocês verem Terem uma ideia Vou Vem aqui ó AppData Forming Minecraft Mods Coloca aqui ó Pronto Single Play Pra um novo mundo Vou colocar Avatar Tá galera? Ó É muito legal esse mod aqui Ó Ah se vocês quiserem ver aqui O desen... Os efés Que não é o freps Vai ser o Ocam Que é meu gravador de tela Ele é muito bom Eu uso ele pra caramba ó Pra vocês quiserem ver ele aqui ó Tá vendo aqui Pra aí Tirar o volume dessa merda aqui Os efés Se você não estiver vendo Pera Ali ó Peraí Tá vendo ali Os efés Ali É muita coisa Pera Pera galera Pronto Mas galera Ó Se você quiser ver o Mod aqui ó Deixa eu matar esses ovelhos aqui Ó Bem Ding Vou colocar Fire mesmo Vem aqui Colocar o de Fire Deixa eu colocar aqui Master Wall Pera Qual é esse aqui? Master Jet Master Jet Deixa eu colocar a mãozinha aqui ó Esse aqui é qual? Ô louco! Olha que legal cara Olha que legal Uh Bem legal Isso aqui é Valeu Ah mas Isso é Top dos top Isso aqui é longos Fim ó Ó Bem legal Cada um Ó Isso aí Isso aqui é Fazer uma Vem dar de fogo aqui Só que Ó Muito legal Vai ser galera Protein Ó Pera Peraí Uh Poder do Cozinho Pera Vai lá Uh Deixa eu colocar A mão Pera Ah não pode Voar na água Espera esse segundo aqui Enquanto isso Deixa eu pegar um Mais um Vem Isso aqui Deixa eu Vem ver isso Pera Preciso esperar Alguns segundos Vai lá Não fez nada Deixa eu colocar macete Não pode ser na água É o top I guess my friends Deixa eu colocar bem aqui Bem aqui Ó Pera É um fogo de água Cara Ô louco Tô pegando fogo Uh É um fogo de água Uó Ó Peraí Deixa eu tirar Toda esse fogo aqui Pra vocês Terem uma ideia Galera Mas é isso aí galera Tem esse bicho aqui Que eu não sei Que nem Nossa Parece um castelo Aqui Castelo Esse aqui é o de terra Nossa Peraí Mas é isso aí galera Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Falou E peraí Rapidão Mano do céu Mano Caralho Mano Peraí Que nem esse é Mas ok Não é Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Falou E foi Tchau